DGS, eles trabalham com informática, tá? Você pode aqui financiar em até 19x1, mais 18, é isso, né? Só trazer SIC, RG, comprovante de renda e de endereço. Certo? Certo? Ó, você compra não só equipamento como acessório. Ah, quero só impressora, eu quero só scanner, eu quero o equipamento completo, eu quero mudar a configuração, eu quero de outro jeito. Perfeito. Legal, né? Vamos mostrar então, gente, olha, um exemplo. Aqui eles fizeram um pacote, vem um Pentium 166, né? 16 MB de memória, HD de 1.7, multimídia 12 velocidades, Fax Model 33600, mais a impressora HP 692, já com o Windows 95 original instalado. O Windows 95 original pressou tudo isso por? A vista 2350. Fá financiado, vai. Uma mais 18 de 178,58. Então, você viu, qual você prefere? De repente, em 19x, a coisa fica mais fácil. O que foi que fizeram assim? Toque, toque, salandeiro. Brinde. Brinde? Estabilizador, mouse, mousepad, capa, e na semana dos namorados, vindo aqui o casal, ganha a mesinha de graça. Se comprar, né? Se comprar. Não é chegar o casal, oi, vi, a moça, dá a mesinha, vai pegar. Tá, então tem os brindes também. Aqui é um scanner da Artec de mesa, viu? Station AT3, colorido. 4.800 TPI. Quanto você faz à vista? 340 reais, repetindo o sucesso dessa semana. Eu quero em 7 vezes. Quanto é que você faz? Uma mais 6 de 55,21. Ó, gente, promoção até a próxima sexta-feira, segunda, sexta, das 8h30 até as 18h, tá? Sábado, das 9h até aqui, ó. Até as 16h. Puxa, vem, quem escreveu chatão aqui? Foi meu câmera. Eu sou de Silva. É, foi seu... Foi o Everaldo. Everaldo, olha aqui, isso aqui, que número que você fez. Depois falam que eu escrevo feio a coisa, mas tudo bem. Então, sábado, das 9h até as 15h, né? Até as 16h. Às 16h, aí, ó. É o número. Domingo não abre, tá? Rua Cabo, Eduardo Alegre, 86, no Sumaré. Telefone. 2-6-3-90-22. Acabou. Quando...